Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pra quem não me conhece ainda, eu sou a Eliane do canal Diu Tudo Culinária. E comigo está tudo bem, graças a Deus. Olha só gente, o que nós vamos fazer hoje. Sente só gente. Sagu de vinho. Sagu de vinho. Delicioso, olha. Soltinho, soltinho gente. Soltinho, olha. Com creminho de baunilha. Irresistível, né meus amores? Olha só. Hum gente, que gostoso. Mas sem mais delongas gente, bora lá pra fazer essa delícia. Bora lá pros ingredientes. Bora lá então. Sagu de vinho. Aqui eu tenho dois litros de água. E eu tenho duas xícaras de chá de Sagu. Dei uma lavadinha aqui, ó. Gente, vocês vão me perguntar por que lavar, né? Eu tô lavando ele porque eu não vou escorrer essa água, gente. Vou cozinhar ele aqui nessa água. Até ele ficar transparente. Aí depois... Vou tá acrescentando outros ingredientes. Deixar ele aqui cozinhando. Gente, agora que já cozinhou, tá meio transparente. Tô colocando aqui uma xícara e meia de chá de açúcar. De R$2,40, tá gente? Ó gente, notem que as bolinhas estão meio branquinhas por dentro. Esse é o ponto. Agora vou tá pondo aqui, ó. R$3,40 e meia de vinho. Esse é seco, tá gente? Que eu coloquei aqui uma xícara de chá. Uma xícara de chá e meia de açúcar. E aqui também tem um segredinho. Vou mostrar pra vocês agora. Pra ele ficar bem roxinho. Nossa, esse é o sabor de vinho. Ainda tá meio transparente, né? Não tem muita cor. Gente, aqui eu tenho 40 gramas de suco de uva. De pozinho. Dois pacotinhos, tá? Pode ser da marca que vocês quiserem, meus amores. Olha como já muda a cor, ó. Esse sabor aqui também, gente. Vou fazer um creminho pra tá comendo com ele. Notem que as bolinhas ainda tão meio branquinhas por dentro. Agora vou deixar ferver aqui por uns três minutinhos. pra tá reservando essa essa maravilha aqui, ó. O cheirinho tá ótimo, gente. Nossa. E pra vocês que gostam desse tipo de vídeo, gostam do meu conteúdo, gente, se inscreve aí no canal. Ativa o sininho pra receber notificação de novos vídeos. comenta, compartilha, gente. Me ajuda aí, meus amores. Sempre trago receitinhas fáceis pra vocês. Eu amo fazer vídeo pra vocês, tá, meus amores? Agora eu vou tá pegando aqui uma tigela pra colocar. Gente, agora nós vamos fazer o creminho pra tá comendo com o sagu. Tá pondo aqui, ó. Uma xícara de chá de leite. Essa daqui é de 340, tá, gente? Porque o salão tá cheio. Ó. Amido de milho. Duas colheres. Mais ou menos aqui uns 200 ml de leite condensado. Isso aqui não vai açúcar, tá, gente? Duas gemas. Uma colher de sopa de extrato de baunilha. Nós estamos misturando com o leite. Mistura aqui primeiro, ó. Fazer o nosso creminho pra tá comendo com o sagu. Pouquíssimos ingredientes, mas vão ficar... vai ficar ótimo. Solve bem aqui o amido de milho. Desculpa aí, gente. Misturei tudo aqui, gente. Agora nós vamos levar pro fogo. Coisinha rápida. Acendeu o fogo aqui agora. Ele não tá cozinhando esse creme. Lembrando, gente, que esse creme aqui não serve só pra comer com... sagu, não, tá? Ele, na verdade, dá pra fazer muita coisa. Dá pra fazer um recheio. Dá pra ter que fazer uma cobertura. aí fica o critério de cada um. Mas hoje nós comeremos com o sagu. gente, eu troquei aqui, ó. Espatula por esse coelho. E aqui, ó. Nosso creminho já tá... pronto. Só falta um ingrediente aqui agora. Tá prontinho. Nosso creminho pra comer com sagu. Pra vocês que gostam desse tipo de conteúdo, gente. Põe os meus vídeos do meu canal. Se inscreve no meu canal. Ativa o sininho pra receber notificação de novos vídeos. Comenta, compartilha, meus amores. Eu amo trazer receitinha pra vocês. Agora eu vou deixar aqui um pouquinho. E vou tá misturando aqui um creme de leite. 200 gramas de creme de leite. Não importa a marca, tá, gente? O que vocês tiverem aí, ó. Vocês usam. Eu vou pôr de uma vez. É só mexer. Vira o facinho. Que delícia esse creminho, gente. É facinho de fazer, né? Caso vocês não queiram colocar gema aqui, ó. Também não é obrigado, tá, meus amores? Caso queiram substituir também o leite condensado por açúcar. Também pode, tá bom, gente? Faz do jeito que vocês acharem melhor, meus amores. Mas esse creme aqui, ó. É base pra torta. É recheio. É cobertura. E é um creminho também, né? De baunilha aqui pra comer com sabor. Agora eu vou deixar ele esfriando. Porque nós estamos provando essa delícia. No pote. E a gente pega, gente, um saquinho assim, ó. No caso quente, você nem vai abrir, porque é uma potinha pequena. Cobre aqui pra não criar aquela película. Ainda tá quente, tá, meus amores? Eu coloquei um creme de leite aqui, mas tá quente ainda. Deixa eu esfriar. Pra não estar servindo. Daqui a pouco a gente volta. Beijinhos. Meus amores, nosso sagu tá prontinho, ó. Delícia! Vocês viram como é fácil de fazer sagu, gente? Muito fácil. E esse daqui, em especial, é muito gostoso. Agora nós vamos provar essa delícia, né, meus amores? Nós vamos provar essa delícia. Gente, aqui tá o creminho, ó. De baunilha. A gente tá comendo com o sagu. Uma delícia, gente. Bem-vindo aí final de semana. Façam pros filhos de vocês. Olha só que gostoso, ó. Delícia, gente, ó. Muito gostoso. Agora nós vamos tá montando aqui um. Montando aqui uma taça, né? Então tá servindo. Deixa eu ver um jeito de chegar por aqui. Tá meio difícil. Vou fazer minha leca. Pera lá, gente. Fica aqui mesmo. Mais pra lá. Tá aqui, ó. 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 É ilustrativo, tá? Mas, amor, isso. Só pra vocês verem como fica bonito. Só um minutinho. Ó. 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 Um creminho aqui de cima. Creminho, gente, ó. Hum, que delícia. Tem como ficar ruim? Pra você que caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, gente, ó. É, sagu com creminho de baunilha. Nossa, gente, que gostoso. Olha só que maravilha. Meus amores, agora é hora de comer essa delícia. Agora que tá tudo prontinho, gente. Olha só que maravilha. Sagu, creminho, sagu com creminho. Vamos provar pra ver se ficou bom? Tá uma provadinha aqui com vocês, meus amores. Deixa eu pegar aqui, ó. Gente, eu... Desculpa que a boca é cheia. Eu sou suspeita pra falar. Porque eu amo sagu, né, gente? Mas vocês viram, né, que facinho de fazer essa receita? Pouquíssimos ingredientes. Não requer prática nem tão pouco habilidade, gente. Então, meus amores, faz aí na casa de vocês. Final de semana tá chegando. Alegra as criançadas aí, gente, com sagu pra aquelas que gostam. Porque tem gente que gosta e tem gente que odeia, né? Mas os que gostam, gostam mesmo, que nem eu. Faz aí pros filhinhos de vocês, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito mesmo, de coração, gente, que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, gente, pra quem caiu aqui de paraquedas. Ativa o sininho pra receber notificação de novos vídeos. Comenta, compartilha, meus amores. Ajuda o meu canal a crescer, gente. E bora lá comer. Sagu? Beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!